Bom dia, bom giorno, estamos aqui no hotel, Grolia, 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 aqui em, calma, que eu estou hoje, está fraco, Simeone. Depois de eu ter tomado, de novo, um banho de água terra, lá no lago do Simeone, um belo café, com presunto parma e queso de ás e água. Chegamos aqui em Bérgamo, vou filmar um pouco a cidade. Alguma coisa em obra ali, restauração, sei lá, tem uma parte, lá no alto, né, umas construções lá no alto. Tem um cara louco atravessando a rua. Chegamos aqui em Monza, Monza fica perto de Milão, e a gente vai ficar hospedado aqui no B&B, que é Bed and Breakfast, ou seja, são hotéis mais ou menos baratos. Hoje a gente vai pagar 80 euros. Tem que lembrar que, por causa da ESCO, esses hotéis estão todos meio superfaturados, assim, então um pouco acima do preço. Vamos ver como é que é, qual é a desses hotéis Bed and Breakfast. Então aqui no corredor do Bed and Breakfast, a gente está no quarto 408. Aqui a gente tem que digitar uma numeração. Vai dizer, segura aí. Diga. Dois, nove, cinco, oito, nove, sete, abro. Vamos ver a surpresa do quarto. Ah, quarto simples, né? Mas é uma cama boa, tem a TV. Tem uma vista bonita também para a cidade de Monza. Banheira muito bonita. Aqui a gente tem a sorte de estar do lado de um centro comercial. Aqui, isso aqui parece um jardim, mas é um jardim que está sobre o centro comercial. Ali, tem um nome ali, Altian. É uma rede que tem bastante conhecida aqui, Altian. De Verona, de Verona, ela deixava a desejar. Sim. Mas o design aqui do Bed e da privada estão bacanas. Então é isso aí. Agora, vamos ver, talvez ali no centro comercial para comprar algumas coisinhas. Bed and Breakfast de Monza. E amanhã, você sabe onde é que a gente vai? Em Múdio. Múdio? Não, a gente vai primeiro na Expo e depois no Múdio. Está acabando o bateria. É. Tem espaço na coisinha, tem que comprar mesmo o cartão de memória. Tem que comprar um cartão de memória para cá, para filmar. Estamos aqui num centro comercial do lado do hotel Bed and Breakfast, aqui em Monza, Milano. O shopping é sempre bem tranquilo, bem vazio. Não é uma pena que a gente vai mudar de hotel hoje. Quer dizer, hoje não, amanhã. Mas também vai economizar bastante, porque o hotel que a gente está é 80 euros. E o que a gente vai mudar é 55 euros. Estou comprando balinhas no supermercado, aqui na Itália. Olha, eu nunca vi dessas aqui, olha, que delícia de Monza. 1,29. Da Aribo, é cara no Brasil. Aribo? Aribo é cara, porque tem aquela de pêssego, que é maravilhosa. Aribo é cara, porque tem uma de pêssego, que é uma de pêssego. Olha como se escreve saída, em italiano. Puxita. Oito horas. Um ponto. Temos que ir. César, estamos indo para a Expo, né? Até que enfim, né? É, esse é um shuttle, um ônibus que leva a gente do estacionamento até a porta da Expo. Nós estamos aqui na entrada da Expo, acabamos de pagar. 67 euros para dois dias. Agora vamos pegar fila para entrar aqui na Expo. Entramos na Expo. Está bem tranquila. As filas maiores são para tours de escola, né? Então, os turistas mesmo, pouca fila, praticamente não tem, né? Não tem. Pelo menos esse horário, porque está na abertura. Então, as filas maiores são para a gente do estacionamento até a gente do estacionamento até a gente do estacionamento. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.